Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meninas, eu quero pedir desculpa por eu não ter postado o vídeo segunda, né? Que eu tava entendendo fazer uma postagem segunda, quarta e sexta-feira. Mas não tive como postar na segunda e nem ontem. Eu tenho um bebê que fez 10 meses, dia 12 agora, e ele tá meio dodó esse dia. Então ele tá muito carente, tá dando febre, só que é colo. Então fica mais difícil de gravar, porque eu gosto de estar colocando em tempo real os vídeos pra vocês. Mas assim que der um tempinho, eu quero ir gravando e já deixar já pronto pra me estar postando no YouTube, tá bom? Eu peço desculpa a vocês, mas hoje já tá indo um videozinho aí, tá bom? Hoje eu vim trazer pra vocês, menina, os paninhos de boneca. Daquelas que a gente faz as sainhas de crochê. Eu vou mostrar uns modelinhos aqui pra vocês que eu tenho a pronta entrega. E eu tinha quatro modelos prontos também, porém eu vendi dois. E tem um aqui que encomenda e um que tá pronta entrega. Aí eu vou mostrar pra vocês os que eu tenho aqui pra tá fazendo e os que eu tenho pronto, né, que é de cliente que eu já vou entregar. Aí eu quero tá postando aqui pra vocês, tá bom? Olha, eu tenho esse aqui de trança, daquela boneca de trança, né, que eles falam. Eu não tenho muitos paninhos, meninas, por quê? Esses panos aqui, eu não comprei da Shopee. Eu comprei ele numa loja que tem na cidade vizinha nossa aqui, tá? Só que ela é um pouquinho puxada aqui. Na Shopee ela é bem mais barata. Mas como eu não tava comprando ainda na Shopee, eu comprei dessa loja mesmo. Porém, na Shopee é bem mais em conta. Então, eu tô tendo poucas estampas, tá? Porque eu tô investindo mais nos outros paninhos. Mas essas bonequinhas vendem muito bem, tá bom? E eu quero tá mostrando pra vocês aqui, ó. Eu tenho essa de trança, somente essa aqui, ó. Com esse vestidinho vermelho. Eu quero fazer ela também. E assim que as sainhas, os paninhos estiverem prontos, eu quero trazer eles prontinhos aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês terem vendo as sainhas, tá? Aí eu tenho essa, né? Que é vermelha, que é a única que eu tenho. Esse aqui não é aquela com glitter, tá? Na loja que eu comprei, ela não é com glitter. E essa aqui é da Estilotex, esta artesã. Tem aquelas com glitter, que aqui agora eu não lembro qual que é o nome. Mas ela tem um outro nome aqui também. Mas é parecido com essa etiqueta aqui, tá? Tenho essa aqui de trança. Tenho essa da sombrinha, né? A boneca de guarda-chuva, eu não sei como que fala. Essa aqui, meninas, ela vai tá meio laranjada aqui no vídeo. Mas ela é quase um salmão, entendeu? Olha, eu acho ela muito linda. Eu tinha uma azul, só que eu vendi. Eu só tenho a foto dela. Ela é azul, aí eu fiz uma sainha. Agora eu não lembro também de qual artesã que eu peguei a sainha. Mas ficou muito linda, só que eu vendi ela. Aí eu tenho essa aqui, salmão, que eu quero fazer. Essa aqui vai tá pronta entrega também. Olha que lindinha. Eu acho ela muito fofa. Muito. Eu tenho ela no rosinha. Achei esse rosa tão mimoso. É um rosinha tão lindo. Aí eu tenho ela nesse rosa. Que gracinha. Tô doido pra fazer. Essa aqui já tá até encomendada. Uma cliente quer. Ela só tá esperando eu fazer a sainha pra me tá mandando pra ela. Então esse aqui já tá vendido. Aí tem essas camponesas, né? Que eles falam camponesa. Eu tenho essa azul. Olha. Eu acho lindo esse tom de azul. Lembrando, menina, que essa aqui é sem glitter, tá? Eu até tô querendo comprar aquela dimensional da Acrylex. Pra mim poder tá passando aqui. Pra dar um brilhozinho. Mas eu não sei se eu vou fazer isso ou não. Mas dá outro charme, né? O brilhozinho no pano. Olha que gracinha. Essa aqui também vai tá pronta entrega. Eu vou tá fazendo. Tenho essa alaranjada. Essa alaranjada também. Eu acho ela muito linda esse tom. Tô doida pra me fazer. Essa aqui vai tá a pronta entrega também. Olha que gracinha, gente. Eu sou encantada com essas camponesas. Esses são os paninhos, assim, dessas bonequinhas. Que eu mais acho bonito. É a de guarda-chuva. E essa camponesa. Que assim, eu sou mais... Eu sou apaixonada mais por elas. Aquelas mulatas eu acho bonitinhas. Mas eu prefiro essas daqui. Eu não sei porquê. Aquela lá também fica linda, né? Mas eu acho... Essas aqui mais clássicas. Ai, tem gente que gosta mais das mulatinhas, né? Não é que eu não gosto. Eu gosto. Elas ficam bonitas. Mas eu acho que essas daqui... Sei lá. É gosto, é gosto, né, meninas? E como diz que é ditado. Não se discute. Tenho essa lilás também. Ai, meninas. Parrei em vocês aqui. Perdão. Olha. Olha que linda. Eu até comprei o fio pra tá fazendo a sainha. A imagem é muito... A estampa é muito viva, gente. Muito viva. Um pano grosso. O pano é grandão. Eles são... Deixa eu achar aqui. Pra mim ver o tamanho. Ele é 72 por 45. E agora, meninas. Eu vou tá mostrando pra vocês... As sainhas que eu já fiz. Esse aqui também... É... Ele já tá vendido. Eu só vou entregar pra cliente. Mas eu queria mostrar... Postar o vídeo pra vocês estarem vendo. Olha que gracinha. Agora, eu não me lembro, meninas. De quem foi esse modelo de sainha. Mas é... Fica os créditos pra essa artesã. Eu não sei se é a... Ai, agora me fugiu o nome, tá? Mas se ela estiver vendo, ela vai saber. Que essa sainha foi dela. Agora eu não lembro o nome. Mas olha como ficou bonitinha, né? Eu queria até colocar umas florzinhas aqui também. Mas se eu peguei e deixei só a sainha mesmo. E coloquei aqui, ó. No detalhinho da cintura. Achei que ficou muito bonitinho. E fiz esse biquinho aqui, ó. Se eu não me engano, é da Layart. Olha esse barradinho. Eu fiz no mesmo tom da... Da... Da sainha, né? Do tom vermelho. E quis estar colocando esse verde. Pra estar dando um detalhe, né? Da florzinha essa aqui do lado, ó. Achei que combinou muito. Ficou muito bonitinha. Essa aqui já tá vendida também. Só vou entregar a cliente. Olha essa mulata, gente. Como ficou linda. Elas são muito bonitinhas também. Olha que gracinha. Esses cabelos, gente. É muito perfeito. Que era colado. É muito linda. Eu fiquei apaixonada quando eu fiz esse aqui. Esse aqui foi o meu primeiro que eu fiz. Quando eu comprei os paninhos. Essa aqui foi a primeira sainha. Meninas, eu nunca tinha feito sainha assim. Eu achava tão difícil na época. Mas aí os vídeos, graças a Deus, o YouTube ajuda bastante a gente. E através dos vídeos eu consegui fazer. Olha como ficou linda essa mulatinha, gente. Elas são muito lindas. Eu até pensei em colocar uma florzinha aqui, ó. Mas aí eu falei, só não. Vou deixar sem a florzinha mesmo. Olha que charme que ficou essa mulata, gente. Ela é muito linda. Esse olhar dela, olha. É perfeito. Olha que linda a sainha ficou. Acho que, se eu não me engano, o nome do que eu fiz essa sainha. E o biquinho da Araci alguma coisa. Ai, meninas, agora eu não lembro. Mas olha que gracinha o barradinho lá também. É o mesmo da sainha, do jeitinho da sainha, ó. Eu tentei fazer o barradinho também. Ficou muito bonitinho. E por último, meninas. Eu tenho essa outra mulata também. Ela é em vermelha. Essa aqui também é encomenda. Que eu vou entregar. Essa ali, essa lilás, ela tá pronta entrega. E essa aqui, ó. Eu fiz a sainha. Essa aqui eu quis deixar ela mais curtinha. Que eu achei que também ficou muito legal. Combinou. Eu quis fazer ela mais curtinha, olha. Aí eu vou fazer o caseadinho, né. E o barradinho aqui, ó. Aí, meninas, não vem, tá. O barradinho aqui, né. A bainha aqui. Só vem dos dois lados, só. Esse daqui a gente tem que fazer. Aí eu vou tá passando o barradinho. Aí depois eu trago aqui. Pra vocês estarem vendo. Mas vai ficar muito linda. E esse tom dessa linha. Ela combinou direitinho com o tom do vermelho da boneca. E essas sainhas, meninas. Elas são todas fias de algodão, tá bom? Eu usei Anne. E usei Camila Fashion também. Achei que ficou muito bonita, gente. Essa sainha. Ela ficou, sei lá. Ficou muito diferente. Eu achei que ficou muito legal. Aí, assim que estiver prontinha. Eu venho trazer aqui pra vocês. Tá vendo, tá bom? Muito obrigada, meninas. Por estar chegando até aqui. Desculpa mais uma vez. Por não ter postado o vídeo. Mas se Deus quiser. Vai estar dando tudo certo. Vai estar dando pra mim. Estar postando direitinho. Eu tô no aguardo aqui. Eu tô no aguardo aqui. De uma encomenda que tá chegando pra mim da Shopee. De panos de prato. Eu achei que chegaria até hoje. Mas... Essa loja que eu compro. Eu acho que elas demoram um pouquinho bom. Porque eu comprei a terça-feira passada. Segunda-feira. Que eu comprei. E tá previsto a chegar só sexta-feira. Mas assim que chegar. Eu quero tá fazendo o vídeo aqui pra vocês. Tá bom? Já tá mostrando. Assim que chegar. Já quero fazer. Já quero postar. Em tempo real. Um vídeo pra vocês. Tá bom? Muito obrigada quem chegou até aqui. E peço mais uma vez. Se você não é inscrito. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação. Em todas. Tá? Não esquece de deixar o joinha. E deixar um comentário. E se você puder tá compartilhando. Pra tá ajudando. Tá? Eu agradeço de coração. E quero já agradecer. Todas as meninas que tem chegado. Já são quase 400 inscritos. O meu primeiro vídeo. Já deu 6 mil visualizações. Eu tô muito feliz. Eu não esperava o tanto. Mas eu sei que vocês amam o meu trabalho. Tão gostando muito. Tá? E breve vou trazer muitas novidades aqui pro canal. Tá bom? Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.